Kelly Martins, pode se posicionar aí, Kelly, então que a gente vai acionar você pra falar aí desses crimes que aconteceram ontem aqui em Três Lagoas e, claro, os dados que você apurou e levantou junto com a Secretaria de Segurança e Justiça Pública de Mato Grosso do Sul de feminicídio aqui em Três Lagoas. Bom dia, Kelly. Olá, Israel. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham a SN Notícias. Desta quarta-feira pela manhã, realmente, né, uma situação bem trágica aqui em nossa cidade. A Polícia Civil, a Polícia Militar tem se mobilizado desde a tarde de ontem, né, quando esses dois homicídios foram registrados e também esse suicídio que ocorreu. E até o momento, não, ninguém, a pessoa, né, que teria praticado este crime contra o Gutenberg não foi presa, né. A Polícia Civil ainda busca por essa pessoa, mas até o momento ela não foi identificada, infelizmente, aqui em nossa cidade. Já estamos caminhando para o período de festividades, né, e antes mesmo que isso aconteça, nós já registramos aí dois homicídios, três mortes, em pelo menos no intervalo de duas horas, que foi o que aconteceu ontem. E eu trouxe alguns dados agora, Israel, que eu peguei juntamente com a Polícia Civil, que desde o início de janeiro até o mês de dezembro, 22 homicídios foram registrados aqui em Três Agoas somente neste ano, viu. Esse dado já supera o período do ano passado, quando foram registrados 15 assassinatos. E desses 22 homicídios, quatro são feminicídios registrados aí pela Delegacia de Atendimento à Mulher. De acordo com esses dados da Polícia Civil, 15 mortes foram efetuadas por armas de fogo e o restante aí por arma branca, né, no caso facadas, pedradas, que infelizmente são ocorrências que acontecem aqui em nossa cidade. Então o número realmente é alarmante referente ao ano passado, porque já supera. E nós chegamos num período, como eu disse, de festividades, onde o pessoal se altera um pouquinho, bebe um pouco mais e pode aí aumentar este dado nesse período de Natal, no período de Ano Novo, infelizmente. Então é importante que o pessoal fique bem atento neste período de festividade aqui em Três Agoas. E daqui a pouco, Israel, eu volto novamente à programação com uma entrevista com o comandante da Polícia Militar, já que nós estamos falando de festividade, vamos falar também deste reforço policial que ocorre aqui em nossa cidade, neste período em que o comércio, né, está em evidência, em que as agências bancárias também estão em evidência e podem aí se tornar alvos dos ladrões. Então daqui a pouquinho eu volto com você à programação com esta entrevista com o comandante da PM. Já, já!